Você tem algum segredo? Tem? Então conta pra mim. Eu prometo que não vou contar pra ninguém. Você sabe que é coisa de seis, sete anos. Eu estava desempregado, endividado, falido. Não via como um dia as coisas pudessem se resolver. E foi quando eu descobri um segredo e comecei a colocar em prática na minha vida que as coisas começaram a mudar. E é esse segredo que eu gostaria hoje de compartilhar com você. Na época, eu estava no fundo do poço abalado emocionalmente, psicologicamente, quebrado financeiramente. Comecei a ter insônia. Eu acordava no meio da noite com pesadelos imaginando que de repente o oficial de justiça estava tocando campainha, vindo buscar o meu carro, penhorando as coisas de casa. Comecei a ter gastrite nervosa, só de imaginar que a eletropóloga pudesse vir e cortar a luz de casa. E de modo estranho tudo aquilo que eu tinha imaginado realmente acabou acontecendo. Foi o que eu entendi que eu estava atraindo todas aquelas coisas. Comecei então a mudar as cenas que eu projetava na tela do meu futuro. Ao invés de projetar, eu ainda enfrentando lutas, dilemas, dificuldades. Comecei a projetar na tela do meu futuro eu conseguindo emprego. Eu crescendo, prosperando, progredindo. e esse é o segredo. As coisas não vão mudar em sua vida enquanto você não conseguir visualizar primeiro. Esse sonho que você tanto busca só vai se concretizar se você primeiro conseguir se visualizar com ele realizado. Com ele em suas mãos. Sabe, eu conheci a história de um rapaz que estava num carro assim com um casal de amigos. Eles foram num condomínio de luxo visitar algumas casas bonitas, né? Que esse casal queria comprar. Então, virou uma casa, outra, casas maravilhosas. Quando de repente um amigo dele falou, olha, você poderia também comprar uma casa por aqui, rapaz. Olha, quanta casa bonita. E assim, esse é nosso vizinho. Esse sujeito disse o quê? Eu compro uma casa aqui. Você tá maluco. Olha, é caro demais. Eu nunca botei condições. Nunca. Dentro dele, uma voz bem baixinha disse, não se preocupe. Você nunca vai comprar mesmo. Surpreso com o que ele tinha acabado de ouvir, ele perguntou, como assim? Enquanto você não conseguir imaginar a coisa, ela não vai se realizar. Enquanto você não conseguir se imaginar, se visualizar, sem sofrimento, sem os problemas, sem as dificuldades, infelizmente, essa bênção que você precisa não vai chegar. Agora, isso não é simples e nem fácil. Ainda mais se você estiver nesse certo instante enfrentando complicações. Você, de repente, pode ter uma certa dificuldade. Mas a Bíblia nos dá uma dica muito interessante. Sabe que Zorobabel tinha a intenção de reconstruir o templo. Ele fez a fundação, mas o povo se levantou contra ele e ele foi brigado a parar. A obra ficou parada e estacionada por dez anos, até que o profeta Zacarias veio e fez um pedido interessante. Zorobabel, eu quero que você vá e traga para mim a pedra de remate. A pedra de remate, é. Pedra de remate, minha gente, é a pedra que você coloca por último numa construção. Ela simboliza a obra pronta. E por que aquela pedra de remate era interessante e tão importante para Zorobabel? Porque todas as vezes que ele olhava para ela, era um lembrete de que Deus iria terminar o que começou. Então, é isso que eu quero que você faça para facilitar, para que você consiga visualizar de modo mais fácil um futuro diferente do seu presente. Eu quero que você encontre algo que você coloque à sua frente e te lembre constantemente da bênção que você precisa, do milagre que você necessita. Nós caminhamos em direção àquilo que vemos. Então, se você quer realmente um futuro diferente do presente que você está vivendo, encontre algo que te faça lembrar constantemente do seu sonho, do seu objetivo. Eu tenho uma amiga que tinha também o sonho de ter um apartamento. Ela comprou um chaveiro. Pegou o chaveiro vazio, colocou na bolsa. Todas as vezes que abri a bolsa, lembrava do seu grande sonho. E ela, hein, já rezava agradecendo ao Senhor, obrigado, porque sei que mais rápido que eu penso e imagino estaria com esse meu apartamento, Deus. Sei que está agindo em minha vida, realizando meu grande sonho. Eu a encontrei recentemente. Ela mostrou o chaveiro. Não estava mais sozinho. Estava, era com a chave do seu novo apartamento. Você, de repente, me acompanhando, tem um sonho de comprar uma casa, tem algumas revistas, as revistas acham uma foto de uma casa que você sempre quis, recorte, colhe de repente a porta do seu guarda-roupa. Toda vez que você ver essa foto, aquele é a casa, agradeça a Deus também pelo fato de ele estar agindo em sua vida e trazendo para você essa casa que você sempre quis. Você, de repente, pode ter o sonho de encontrar um companheiro. Compre um porta-retrato e o coloque vazio ali na penteadeira ou no criado-mudo da sua cama. Todas as vezes que você olhar para esse porta-retrato, imagine-se ali ao lado da pessoa que você sempre quis. A minha esposa, antes de conhecê-la, ela sofria demais com a solidão. Demais, demais. Conhecia homens errados que a faziam sofrer. Aí um dia, folheando a revista, ela encontrou uma foto daquele ator, Brad Pitt, né? Colocou no guarda-roupa dela assim. Dias depois, eu apareci na vida dela. Nós iremos caminhar em direção àquilo que colocamos à nossa frente. Então, encontre algo que faça você lembrar constantemente do seu sonho. Entenda, não se apegue à sua realidade de momento. Não se prenda às circunstâncias em sua volta. Nada é difícil demais para o nosso Deus. Nada. Ele pode tudo. Então, por favor, o que eu quero na verdade é que você entenda isso. Se você não conceber antes aqui na sua mente essa graça que você precisa se você não conseguir ter a imagem forte dentro de você do seu sonho realizado as coisas irão demorar para acontecer. Então, tenha essa imagem na sua mente da vida que você gostaria de ter. E essa imagem precisa fazer parte de você. Precisa fazer parte dos seus pensamentos, das suas conversas, do seu ser. É dessa forma, é dessa maneira que você verá também Deus agindo de modo incomum em seus caminhos. Então, esse hoje é o meu convite. Quando você contempla o futuro, o que você vê? Ainda enfrentando os meus dramas, problemas, dilemas? Você se vê ainda doente? Você se vê ainda sozinho? Desempregado? Endividado? Não. Por favor, altere essa imagem. Altere as cenas que você tem projetado na tela do seu futuro. Imagine-se daqui para frente crescendo, prosperando, progredindo, vencendo. O que você precisa é expandir a sua mente, ampliar a sua visão e alongar a sua fé. Então, mantenha diante de você a imagem de algo que te faça a toda hora, a todo instante, lembrar do seu grande sonho, do seu grande objetivo. E preste atenção daqui para frente também daquilo que você projeta na tela do seu futuro. Eu tenho certeza que se você fizer isso, se você prestar atenção daqui para frente nisso, verá Deus não apenas acelerando todos os seus sonhos, mas se levando além e acima de todos eles. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto